Música Acabamos de chegar aqui no nosso Airbnb em Tóquio Essa aqui é a entradinha Aqui você tem que deixar o sapato aqui Eles deram aquele sapatinho japonês novinho E aqui eles já tem o lixo separado Aqui acho que é papel Pet, garrafa e lata Aqui é o guarda-roupa Acabou o guarda-roupa A gente acabou de chegar e as malas a gente colocou aqui Tem um sofá Acho que vira sofá-cama Essa aqui é a sala de estar Ali é a sala de jantar O quarto Aqui tá a cozinha Banheiro sim, banheiro é enorme Menor do que o de Osaka E aqui toma banho Chuveiro ali Estamos andando aqui pelo nosso bairro Quebucoro Em todos os postes Tem uma musiquinha ambiente Quebucoro Aqui é o Ford Station A galera vai ali e filmou Achei uma travessão O nosso abel tá pra lá Assim, 5 minutos daqui E a beach camera Aqui as lojas tem um prédio só delas Com mil andares Aqui no metrô tem os restaurantes E na porta também Você pode comprar as marmitinhas E esquentar no micro-ondas O diazinho Aqui está O diazinho Éperante Aqui tem o seu Instagram Isqueiro Iê A A A A A Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.